CD's autorizados, a potência é aqui! Eu agora descobri que sem você não sou nada Te quero de volta, meu amor queira voltar Eu agora descobri que sou só uma metade A outra parte é você, viver sem você não dá Eu não consigo viver sem beijar sua boca Sem sentir o seu corpo Que coisa louca! Não consigo aquecer sem o seu corpo Roladinha o meu Baby volta pra mim Vem que eu sou todos eu Esse fogo no peito Renova a cada manhã Cada dia que passa Eu te amo muito mais Quero ser sempre o seu namorado E pra sempre ficar ao seu lado E nunca mais vive separados Te amo tanto amor Porque tudo acabou Te amo tanto amor Porque me deixou Te amo tanto amor Então volte pra mim Te amo tanto amor Porque tudo acabou Te amo tanto amor Porque me deixou Te amo tanto amor Eu não aceito o fim CD's autorizados CD's autorizados, a potência é aqui! Esse som gostoso da clara que você sabe né? Te amo de olhadão Ouviu! Te amo tanto amor Pra você se apaixonar Eu agora descobri que sem você não sou nada Te amo tanto amor Eu agora vou te amo muito Não posso Eu agora descobri que sou só uma metade A outra parte é você Viver sem você não dá Eu não consigo viver sem beijar sua boca Sem sentir o seu corpo, que coisa louca Não consigo aquecer sem seu corpo, coladinha o meu Baby volta pra mim, vem que eu sou todo o céu Esse fogo no peito renova a cada manhã Cada dia que passa, eu te amo muito mais Quero ser sempre o seu namorado E pra sempre ficar ao seu lado E nunca mais viver separados Te amo tanto amor, porque tudo acabou Te amo tanto amor, porque me deixou Te amo tanto amor, então volte pra mim Te amo tanto amor, eu não aceito o fim Te amo tanto amor, porque tudo acabou Te amo tanto amor, porque me deixou Te amo tanto amor, então volte pra mim Te amo tanto amor, eu não aceito o fim CDs autorizados A potência é aqui Vou chamar os meninos pra tomar as suas ideias Se é final de semana, eu vou para o forró Se é final de semana, eu vou para o forró Vou gastar o batidão, vou gastar meu dinheiro Beber, beber, é a diversão Se quiser beber, é só vir aqui Saideira é a última, traz mais uma pra mim Se quiser beber, é só vir aqui Saideira é a última, traz mais uma pra mim Vou tomar assadeira, vou tomar assadeira Saideira é a demorada, vou beber a noite inteira Vou tomar a saideira, vou tomar a saideira De garrafa em garrafa, vou beber a noite inteira Tchau, Jonathan! De saideira em saideira Convidando o BFM CIDs autorizados A potência é aqui Se é final de semana, eu vou para o forro Eu convido as gatinhas pra eu não ficar só Encho o tanque do carro, vou para o batidão Vou gastar meu dinheiro, beber, beber é diversão Se quiser beber, é só vir aqui Saideira é a última, traz mais uma pra mim Se quiser beber, é só vir aqui Saideira é a última, traz mais uma pra mim Vou tomar a saideira, vou tomar a saideira Saideira demorada, vou beber a noite inteira Vou tomar a saideira, vou tomar a saideira De garrafa em garrafa, vou beber a noite inteira Vou tomar a saideira, de garrafa em garrafa em garrafa, vou beber a noite inteira Vou tomar a saideira, vou beber a noite inteira Vou tomar a saideira, daqui a pouquinho de novo, hein Vou tomar a saideira, daqui a pouquinho de novo, hein Poxa Tiago Donatão Tiago Donatão Tiago Donatão Hoje vi que me enganei Menino, eu sei que a distância pode até nos afastar Mas tudo que a gente viveu é tão difícil apagar Hoje eu sei Foi por você que mudei Pra você me entreguer Menina, eu quero fazer planos E com você me casar E juntos, realizar o sonho Deus vai nos abençoar Menina, eu quero fazer planos E com você me casar E juntos, realizar o sonho Deus vai nos abençoar Cidês autorizados A potência é aqui Tiago Donatão Menina, eu sei que a distância pode até nos afastar Mas tudo que a gente viveu é tão difícil apagar Hoje eu sei Foi por você que mudei Pra você me entreguer Menina, eu quero fazer planos E com você me casar E juntos, realizar o sonho Deus vai nos abençoar Menina, eu quero fazer planos E com você me casar E juntos, realizar o sonho Deus vai nos abençoar Menina, eu quero fazer planos E com você me casar E juntos, realizar o sonho Deus vai nos abençoar Menina, eu quero fazer planos E com você me casar E juntos, realizar o sonho Deus vai nos abençoar Deus vai nos abençoar Deus vai nos abençoar CDs autorizados Quem quer ficar só Levante a mão Vem swingando, rebolando e sai do chão Quem quer beber aí, levante a mão Quem quer curtir aí, levante a mão Quem quer beijar aí, levante a mão Vem swingando, rebolando e sai do chão Esse som, com muita emoção Esse som, com muita emoção Que eu toco pra você sair do chão Esse som, aqui é pancadão Quem gostar, dá um blito e joga a mão Quem quer sentir o sonho, levante a mão Quem quer dançar forrou, levante a mão Quem nunca fica só, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do champão Quem quer beber aí, levante a mão Quem quer curtir aí, levante a mão Quem quer beijar aí, levante a mão Vem swingando, rebolando e sai do chão Opa! Vamos lá! Tchau, Jonathan! Vamos! Se você não sai de forró, então eu tô ruim CDs autorizados, a potência é aqui Escuta aí galera, o que vou dizer Esse som aqui foi feito pra você Com muito amor e orgulho no coração Esse é o som de toda nação Entre todos esse é o mais prometido Aqui todo mundo é amigo É alegria, é zoeira, é só curtição Quem gostar dá um brito e joga a mão Quem quer sentir o som, levante a mão Quem quer dançar forró, levante a mão Quem não quer ficar só, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do champão Quem quer beber aí, levante a mão Quem quer curtir aí, levante a mão Quem quer beijar aí, levante a mão Vem swingando, rebolando e sai do chão Esse som com muita emoção Que eu toco pra você sair do champão Esse som aqui é pancadão Quem gostar dá um brito e joga a mão Esse som com muita emoção Que eu toco pra você sair do champão Esse som aqui é pancadão Quem gostar dá um brito e joga a mão Quem quer sentir o som, levante a mão Quem quer dançar forró, levante a mão Quem não quer ficar só, levante a mão Vem swingando, rebolando, sai do champão Quem quer beber aí, levante a mão Quem quer curtir aí, levante a mão Quem quer beijar aí, levante a mão Vem swingando, rebolando e sai do chão CDs autorizados A potência é aqui Vou chamar a mulherada pra dançar forró Vou chamar a mulherada pra dançar forró Tá todo mundo dançando arrochando nó Convidar a galera pra curtir meu som A noite inteira vem curtir forró do bom Os forró e sanfoneiro não para de tocar Forró aqui na roça vai até o sol raiar Os forró e sanfoneiro forró no interior O sol já raiou e o forró continua Forró gostoso, chamegado, bem manhoso e o grudado Na morena não aperçou E o sanfoneiro puxa o fole, ela é ligeira Só pra ver o desmantel, ele toca sem dó E a moçada no chiado da chinela Poeira subindo na maior animação E eu de dentro vem pra cá, você também Forró do miudinho, forró do chenhenhen Dança na roça, fora sim, é bom demais Lembro dos velhos tempos e não voltam mais Eu e o papai, nós nós éramos o foneiro Tocava sem parar, só pra ver o desmantel E a moçada sua na camisa Eu saco o tempo todo e não faltava goró E o dono do rancho jogava lá no chão Pra pagar a poeira e não ficar subindo pó Pra chamar a mulherada pra dançar forró Tá todo mundo dançando arrochando nó Convidar a galera pra curtir meu som A noite inteira vem curtir forró do bom Poeira subindo sanfoneiro, não para de tocar Forró aqui na roça vai até o sol arraiar Poeira subindo sanfoneiro, forró no interior O sol já arranhou e o forró continua Poeira subindo sanfoneiro Diago Jonathan E essa é a minha história CDs autorizados A potência é aqui Forró gostoso Tocava sem parar, só pra ver o desmantel E a moçada sua na camisa Eu saco o tempo todo e não faltava goró E o dono do rancho jogava lá no chão Pra pagar a poeira e não ficar subindo pó Vou chamar a mulherada pra dançar forró Tá todo mundo dançando arrochando nó Convidar a galera pra curtir meu som A noite inteira vem curtir forró do bom Poeira subindo sanfoneiro, não para de tocar Poeira subindo sanfoneiro, forró no interior O sol já arranhou e o forró continuou Os foros sanfoneiro, não para de tocar Forró aqui na roça vai até o sol raiar Os foros sanfoneiro, forró no interior O sol já arranhou e o forró continuou CD's autorizados, a potência é aqui Vai, vai, vai Tiago, Jonathan Bota comigo assim Tiago, Jonathan Vamos, bora Vida que o som é massa, é bom pra balançar Dá pra curtir na praça ou em qualquer lugar Pode dançar sozinho com a multidão Só não pode esquecer de tirar o pé do chão Tenta que o som é massa, é bom pra balançar Dá pra curtir na praça ou em qualquer lugar Pode dançar sozinho com a multidão Só não pode esquecer de tirar o pé do chão Menina safada Revolando assim você me mata Eu tô ficando hipnotizado Toda vez que olho pro seu rebolado Então dança, dança pra mim Então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho Que a gente dança forró bem coladinho Então dança, dança pra mim Então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho Que a gente dança forró bem coladinho Tenta que o som é massa, é bom pra balançar Pode curtir na praça ou em qualquer lugar Pode dançar sozinho com a multidão Só não pode esquecer de tirar o pé do chão Tenta que o som é massa, é bom pra balançar Ou pra curtir na praça ou em qualquer lugar Pode dançar sozinho com a multidão Só não pode esquecer de tirar o pé do chão Menina safada Revolando assim você me mata Eu tô ficando hipnotizado Toda vez que eu olho pro seu rebolado Então dança, dança pra mim Então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho Que a gente dança forró bem coladinho Então dança, dança pra mim Então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho Que a gente dança forró bem coladinho Então dança, dança pra mim Então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho Que a gente dança forró bem coladinho Então dança, dança pra mim, então desce devagarinho Então sobe, sobe de ladinho, e a gente dança forró bem coladinho Ela me disse que ia embora, eu nem acreditei Eu nem acreditei, eu nem acreditei Pensei que fosse emoção por tudo que eu causei Estou sozinho aqui, sozinho sem ela Ela foi embora, me deixou sem chão Perdi o do ar aqui, não sei aonde Levou minha alegria, partiu meu coração Pra um help aí Tiago Jonathan Ela me disse que ia embora, eu nem acreditei Pensei que fosse emoção por tudo que eu causei Estou sozinho aqui, sozinho sem ela Ela foi embora, me deixou sem chão Perdi o do ar aqui, não sei aonde Levou minha alegria, partiu meu coração Pra um help aí Sem ela aqui Eu estou perdido, vida sem sentido Dói meu coração Eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa para ela voltar Alguém me ajuda a encontrá-la E traga-la de volta pra casa E só assim E só assim Com ela A tristeza A tristeza Acaba Dá um help aí Sem ela aqui Eu estou perdido, vida sem sentido Dói meu coração Eu só sei chorar Eu só sei chorar Eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa para ela voltar Dá um help aí Sem ela aqui Eu estou perdido, vida sem sentido Dói meu coração Eu só sei chorar Eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa para ela voltar Dá um help aí Eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa para ela voltar Uou, 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 uou Você queria só me usar Pode deixar Me usou e abusou do meu amor Agora aguenta Você me usou, meu amor Acabou, não dá mais pra aguentar Tudo que eu fiz pra te fazer feliz Esse amor não existe mais São cinco da manhã Tomou no meu chandão E as atras na piscina Quero mais Me divertir Me divertir Você queria só me usar Pode deixar Me usou e abusou do meu amor Agora aguenta Você me usou, meu amor Acabou, não dá mais pra aguentar Tudo que eu fiz pra te fazer feliz Esse amor não existe mais São cinco da manhã Tomou no meu chandão E as atras na piscina Quero mais Me divertir São cinco da manhã Tomou no meu chandão E as atras na piscina Quero mais Me divertir Me divertir Me divertir Me divertir Tiago Tiago, Jonathan Volumen 3 O amor está no ar Eu preciso tanto Eu preciso tanto ter você Volte pros meus braços Vem me aquecer A distância entre nós dois Fez as nuvens Aparecer O céu está escuro E eu preciso Eu preciso Você me usou, meu amor Acabou, não dá mais pra aguentar São cinco da manhã Tomou no meu chandão E as atras na piscina Quero mais Me divertir São cinco da manhã Tomou no meu chandão E as atras na piscina Quero mais Me divertir Me divertir Me divertir Música Vai, vai, vai Tiago, Jonathan, o barulho é esse Música Eita novinha safaquinha, viu? Se você basta me forró, então tome, tome Eu não tenho jota, ao vivo, ano 3 Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danadinha, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha o que é que você tem Cê tá safaquinha, cê tá rebolando bem Chegou, dançou, representou No som do TJ, o trem balou E vem chegando, dançando sem parar Vem com o TJ, vamos botar pra quebrar Chegou, dançou, representou No som do TJ, o trem balou E vem chegando, dançando sem parar Vem com o TJ, vamos botar pra quebrar Vem no swingado do chotão e a guitarrinha Dançando, sei que cê tá danadinha Se quer dançar, piseiro bom Colar com nós e vem curtir o nosso som Vem no swingado do chotão e a guitarrinha Dançando, sei que cê tá danadinha Se quer dançar, piseiro bom Colar com nós e vem curtir o nosso som Vem diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danada, cê tá rebolando bem Vem diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danadinha, cê tá rebolando bem Olha, vem diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danada, tá rebolando bem Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danada, cê tá danada, cê tá rebolando bem Chegou, dançou, representou O som do TJ, o trem embalou E vem chegando, dançando sem parar Vem com o TJ, vamos botar pra quebrar E vem no swingado do chotão e a guitarrinha Dançando, sei que cê tá danadinha Se quer dançar, piseiro bom Colar com nós e vem curtir o nosso som Vem no swingado do chotão e a guitarrinha Dançando, sei que cê tá danadinha Se quer dançar, piseiro bom Colar com nós e vem curtir o nosso som Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danadinha, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá danada, cê tá rebolando bem Me diz aí novinha, o que é que você tem? Cê tá sapequinha, cê tá rebolando bem Música Sempre imaginei Que esse dia eu pudesse enxergar Sempre acreditei Que nossos sonhos fossem se realizar Tiago Jonathan Na alegria ou na tristeza No sorriso ou na dor Quero te amar pra sempre Eu quero ser o seu amor Sou feliz com nossa história Sim, sou grato ao Senhor Parece até conto de fadas Nossa história de amor Aqui nesse altar Te prometo meu amor Vai ser pra sempre Uma linda história de amor Com a proteção E a graça do Senhor Vou estar aqui do seu lado Para sempre o meu amor A aliança simboliza minha fé Era minha amiga Hoje esposa a minha mulher Estaremos juntos Para o que der e o que vier A nossa história é pra sempre Acredite e tenha fé Acredite e tenha fé Acredite e tenha fé Tiago Jonathan Ouviu? Ei, paixão Na alegria ou na tristeza No sorriso ou na dor Quero te amar pra sempre Eu quero ser o seu amor Sou feliz com nossa história Sim, sou grato ao Senhor Parece até conto de fadas Nossa história de amor Aqui nesse altar Te prometo meu amor Vai ser pra sempre Uma linda história de amor Com a proteção E a graça do Senhor Vou estar aqui do seu lado Para sempre o meu amor A aliança simboliza minha fé Era minha amiga Hoje esposa a minha mulher Estaremos juntos Para o que der e o que vier A nossa história é pra sempre Acredite e tenha fé Uh, 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 uh Acredite e tenha fé Uh, 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 uh Acredite e tenha fé Tiago Jonathan Vivo Vamos desapaixonar Tiago Jonathan Vem dançar e se apaixonar Tiago Jonathan É um filme Um e três Bora comigo Hoje eu acordei Sentindo tanta falta sua Passei o dia inteiro Procurando por você Nas ruas Será que você Já me esqueceu E já está com outro Do seu lado E não se lembra mais Do que me prometeu Fazer falsas promessas Isso é pecado Oh, oh, oh E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de bom é o meu machucado E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de bom é o meu machucado E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de bom é o meu machucado Tiago Jonathan Volume 3 Pra você se apaixonar Hoje eu acordei sentindo tanta falta sua Passei o dia inteiro Procurando por você Nas ruas Será que você Já me esqueceu E já está com outro Do seu lado E não se lembra mais Do que me prometeu Fazer falsas promessas Isso é pecado Oh, oh, oh E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de bom é o meu machucado E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de bom é o meu machucado E parece que você tem um coração blindado Porque o seu andar de bom é o meu machucado E parece que você tem um coração blindado Porque o seu horário voa e o meu machucador Hoje eu decidi, não vou mais te procurar Não vou rir pro teu sorriso, nem olhar pro seu olhar Não lembrarei dos momentos que um dia eu te dei O que fazer da minha vida, não pergunte, eu não sei Tiago Jonathan, o barulho é esse Procurei em outras bocas o sabor do beijo seu Alguém que pudesse me dar tudo o que você não me deu Você lembra que a gente costumava nos sonhar Construir uma família, ter lindos filhos e casar Sei que errei, mas quero acertar Vamos juntos voltar a sonhar Vamos fazer nossos sonhos se tornar realidade Você sabe que eu te amo e que és minha carameta Quando nascer nossa filha, deixar que o nome eu dou Ana Vitória será o nome do fruto do nosso amor Vamos fazer nossos sonhos se tornar realidade Você sabe que eu te amo e que és minha carameta Quando nascer nossa filha, deixar que o nome eu dou Ana Vitória será o nome do fruto do nosso amor Procurei em outras bocas o sabor do beijo seu Alguém que pudesse me dar tudo o que você não me deu Você lembra que a gente costumava nos sonhar Construir uma família, ter lindos filhos e se casar Sei que errei, mas quero acertar Vamos juntos voltar a sonhar Vamos fazer nossos sonhos se tornar realidade Você sabe que eu te amo e que és minha carameta Quando nascer nossa filha, deixar que o nome eu dou Ana Vitória será o nome do fruto do nosso amor Vamos fazer nossos sonhos se tornar realidade Você sabe que eu te amo e que és minha cara a metade Quando nascer nossa filha, deixar que o nome eu dou Ana Vitória será o nome do fruto do nosso amor Eu queria te agradecer porque não desistiu de mim Quando se ama de verdade é sempre assim Ela mora numa favela e eu em uma favela Mas nada vai me impedir de me casar com ela Só o pai dela que não deixa, é contra o nosso amor Mas eu e a minha princesa seremos felizes onde for E toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Com toda certeza Eu sou o homem certo pra você E toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Com toda certeza Eu sou o homem certo pra você Eu queria te agradecer Eu sou o homem certo pra você Porque não desistiu de mim Quando se ama de verdade é sempre assim Ela mora numa favela Ela mora numa favela Mas nada vai me impedir de me casar com ela Só o pai dela que não deixa, é contra o nosso amor Mas eu e a minha princesa Mas eu e a minha princesa seremos felizes onde for E toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Com toda certeza Eu sou o homem certo pra você E toda de branco E toda de branco E toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Com toda certeza Eu sou o homem certo pra você E toda de branco Oh, 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 oh Você eu quero ver Eu quero ver Entrando na igreja Com toda certeza Eu sou o homem certo pra você Eu quero ver 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 Vem doidão, vem doidão A galera toda louca pra dançar meu pacadão Vem doidão, vem doidão A galera toda louca pra dançar meu morro É o swing, moleque E essa é mais louca posição do meu parceiro Que o Mar Ferreira, hein? O Mar Ferreira é o moral de Tocantins É o virtual estúdio de uma procura vida Chegou o fim de semana, eu quero é curtição A galera toda louca pra curtir meu pancadão Chegou o fim de semana, eu quero é curtição A galera toda louca pra curtir meu morrozão Avisa pra galera pra levantar a boina Vem doidão, vem doidão Oh Fabiana, a dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora e me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração E só você me faz bem Eu não estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Essa mulher bandida Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Me louco por você Coração desesperada Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado Me louco por você Coração desesperada Sem saber o que esperar Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Ver o rio do Oliveira Oh, paixão E essa é mais uma Verão da Oliveira Vai puxar, seu senhor É paixão demais, hein Arrepio, menino Eu estou aqui Na mesa de um bar Tentando te esquecer Tentando superar Mas você não sai Da minha mente E o meu coração É independente Momentos que passamos Juntos Você é a dama E o vagabundo Olhar e troca de olhar Amor e troca de amor Vão viver felizes Em um jardim de flores Hoje tem vaquejada Hoje tem paredão Vão me churrasco Com o vapeiro É só a expectação As minas pidas Meu cavalo aladão Hoje tem vaquejada Lá no centro do vaqueirão Alô meu patrão Vir uma torreira de educações O moraldo dos cantinhos Eu já lavei o meu carro E liguei o meu paredão No meu chavé Da minha espira E vai descendo até o chão Já coloquei a cela O meu cavalo aladão Preparei o meu remoto Dentro do meu caminhão Me acompanhei a bebida Com o bebê Camulherada Com o churrasco Com o vapeiro Hoje tem vaquejada Hoje tem paredão Meu churrasco Com o vapeiro É só a expectação As minas pidas Meu cavalo aladão Hoje tem vaquejada Lá no centro do vaqueirão Hoje tem vaquejada Hoje tem paredão Meu churrasco Com o vapeiro É só a expectação Maquias menos queiro Meu cavalo aladão Hoje tem vaquejada Lá no centro do vaqueirão Essa é mais uma Quem vai tocar Nos seus paredões Alô meu irmão Ferreira O moraldo dos cantinhos Estourou o papai Eu morava na cidade Mandei lá do interior Lá conheci uma morena Que o vaqueiro apaixonou Ela é maravilhosa Descabe no cacheado Gosta de vaquejada E também de corregado Usa o chapéu O pino seu estilo é diferente Gosta de vaqueirão Gosta de vaqueirão E o tapéu O tapéu O tapéu O tapéu O tapéu O nome dela é Rosilene Moça bonita caprichada É de família humilde Que continua vaquejada O nome dela é Rosilene Moça bonita caprichada É de família humilde Que continua vaquejada E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou E o vaqueiro apaixonou O sorrido da morena Que o vaqueiro se encantou Alô meu padrão Alô Vilmar Ferreira É o potência do Tocantins Esse é o meu divulgador moral Chama na bota A galera dos paredões Bota pra morrer Coloca a tela no meu cavalo E o meu divão de couro Com a botina invocada Pra correr uma boiada De volta para casa Percorrendo meu caminho Com meu divão de couro Tudo cheio de isso E no outro dia eu acordo Com o cantar do galo Já celebro meu cavalo Pra uma solta de novinho Quando amanhece o dia A lenda tava lotada Sobretudo a mulherada Era tudo que eu ouvia Tchau E essa é do Vilmar Ferreira O potência do Tocantins Não pense que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedir de minha família Embora de Tocantins Despedir de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Pensando na lavada de swing Que bom hein Aumenta o som aí Simbora Oh Fabiana No meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo Te amo Te amo Te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Só estou com você Oh Fabiana Volta pra mim Eu vou cruzar o mar Moleque de padrão A partida é diferente E essa é a composição do nosso parceiro Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Vamos moleque chegando aí Esse sim faz a festa Não pense que foi tão fácil Que foi tão difícil assim Despedir da minha família E morar em Tocantins Despedir da minha família E morar em Tocantins Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem sair Eu não sei o porquê Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Alô, Lação Corrozeira Corrozão do Início Dias Repertor de pegada Por que o velho está ontem Grande composição Meu grande parceiro Vilmar Ferreira O potência do Tocantins Gravando aqui no estúdio Maikil Tov E me deixou Eu sou pra mim Corrozão do Início Dias Repertor de pegada O velho está ontem Eu penso que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora do Tocantins Despedi de minha família Embora do Tocantins Estão gravando na memória Não esqueço jamais Eu vou buscar melhoras Eu vou buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Pra minha família em Tocantins Avançoa o Filipe E o show Avançoa o Filipe E o show Avançoa o Filipe E o show